Apagar toda a memória de controle remoto. Feche o jumper TX, o LED ST acende. Pressione e mantenha pressionado o botão PROG por mais de 5 segundos. Quando o LED ST começar a piscar rápido, solte o botão PROG. Aguarde o LED ST parar de piscar, indicando que a memória foi toda apagada. Retire o jumper TX para encerrar o LED ST apaga.